A Fé Trazendo a brandura que as ruas não têm Os sonhos do meu cotidiano Molduram as rondas com sol e luar Os sonhos guiando meus passos Deixando meus rastros em cada lugar As horas que somam vazias Repassam os dias, me fazem notar Nos olhos de cada passante A dor retirante de um povo assangrar Talvez mais que eu nesta luta Esteja a confiança que aos poucos me veio Às vezes o olhar não alcança A cor da esperança dos homens de bem Estranhos portais que se abrem E mostram verdades além da visão Mostrando os porões da cidade E a própria maldade de arma na mão Mas sigo as lições dos meus sonhos De dias risonhos, de almas irmãs Da fé que floresce na farda Pintando as estradas do nosso amanhã As horas que somam vazias As horas que somam vazias Repassam os dias, me fazem notar Nos olhos de cada passante A dor retirante de um povo assangrar Talvez mais que eu nesta luta Talvez mais que eu nesta luta Esteja a confiança que aos poucos me vem Às vezes o olhar não alcança A cor da esperança dos homens de bem Às vezes o olhar não alcança A cor da esperança dos homens de bem